E você já pensou como uma bela canção pode ser importante na sua vida? Sem dúvida, um presente único e inesquecível. Agora, para você entender como é importante a gente se emocionar e se sentir mais que querido, vou dar um exemplo com esse vídeo aqui, ó. É como um conto encantado, o começo dessa história de um menino iluminado com os olhos cor de mar. Que fez do céu seu companheiro pra traçar sua trajetória Mas o destino sorrateiro fez sua rota mudar E entre sóis e sonhos foi descobrir seu dom mais profundo E desatou seus nós, soltou a sua voz pro mundo E entre praças, cachoeiras foi voando bem mais alto E um amor pra vida inteira voltou pra ser seu bem Pra ser pra sempre sua parceira de vida e dos palcos A sua amiga, a sua força e o seu futuro também E uma jornada assim é do princípio ao fim tão viva E é responsável sim por tudo aquilo que cativa E vai encantar Seu olhar de mar Tudo o que tocar Como seus sóis e sonhos E a quem encontrar Seu destino é Pra sempre voar E vai encantar É como um conto encantado no começo dessa história Seu olhar de mar Tudo o que tocar Tudo o que tocar De um menino iluminar Com os olhos cor de mar Com os céus Sóis e sonhos E a quem encontrar Que fez do céu seu companheiro Pra traçar sua trajetória Seu destino é Pra sempre voar Pra sempre voar Pra sempre voar Mata o velho, mata Oh meu Deus do céu Vocês não me avisaram nada Socorro Por que você faz assim comigo? Não, mais do que emoção gente Meu Deus do céu Que viagem Isso justificou minha carreira Sabia? Eu acho que emoção É mesmo o resultado disso tudo Eu acho que emoção gente 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 Eu acho que emoção gente